Música Vamos então a nossa turma principal Luta extra que vale o cinturão da categoria Profissional e... 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 Música Música Vamos então a nossa turma principal Conheci nos apresentam agora... Representante da equipe Semana de Direção de São João E Senhoras e Senhores Recebam o concurso do Anu No Pronto da Cadeira Amém. 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 A galera não vai fazer uma disputa de cima profissional, porque então será 5 minutos de 3 minutos, de 2 minutos, 5 minutos de 8 minutos, ou de distância, se assinam determinados que eles... A galera não vai fazer uma disputa de cima profissional, porque então será 5 minutos, A galera não vai fazer uma disputa de cima profissional, porque então será 5 minutos, A galera não vai fazer uma disputa de cima profissional, porque então será 5 minutos, A galera não vai fazer uma disputa de cima profissional, porque então será 5 minutos, A gente vai fazer uma disputa de cima profissional, porque então é 6 minutos, A gente vai falar 3 minutos, a gente vai fazer uma disputa de cima profissional, Fui, Fui! Fui, Fui! Fui, Fui! Iná-la! Uwaaaah! I said to play up in on the bottom line, Rui! Uwaah! 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 Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Jumar! 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?